A institucionalização do Dia Nacional do Campo Limpo no calendário nacional representa um reconhecimento à importância desta data dedicada à mobilização dos envolvidos no programa de logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas para conscientização ambiental na agricultura. A cada ano, cresce o envolvimento das comunidades do entorno das unidades de recebimento de embalagens vazias com o Dia Nacional do Campo Limpo. Até 2012, mais de 700 mil pessoas tinham sido envolvidas nas atividades realizadas pelas unidades. Em 2014, o Dia do Campo Limpo comemora seus 10 anos de existência. Em Jatai, a Associação Jataiense dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas, a JAD, responsável pelo recolhimento e destinação correta das embalagens de defensivos agrícolas, promoveu o Dia Nacional do Campo Limpo durante a manhã de terça-feira, com a participação de crianças da Rede Pública de Ensino de Jatai. Na ocasião, as crianças receberam palestras sobre a conscientização ambiental, se informaram por meio de material educativo impresso e digital, além de aprenderem de forma divertida como preservar o meio ambiente com uma peça teatral muito bacana. O que está dizendo é quem é você? Eu sou a sua consciência, sou aquela vozinha que você escuta e que vem lá de dentro de você. Essa não, essa não. Quando você surge, eu sempre fico preocupado. O que foi dessa vez? Ora, bolas, então você não percebeu o erro que está cometendo? Olha e volta e veja a sujeira que você fez por aqui. Ih, então é isso, é? Ora, que bobagem! É todo mundo faz isso! Alto lá, todo mundo não. Quem ainda faz isso é porque não ouve aquela vozinha da consciência. As professoras da Escola Municipal Irmã Sheila, localizada no Coméa Parque, enfatizaram que esse tipo de ação é fundamental na conscientização das crianças. Olha, primeiramente, só de você conseguir tirar o aluno de sala de aula, é um primeiro passo, porque o aluno fica ali quatro horas sentado, né? Então, a partir do momento que eu acho outra pessoa para dar continuidade no meu trabalho, nossa, fica outra coisa. A partir do momento que a gente sai da teoria e passa para a prática, com certeza a gente vai ter um resultado bem proveitoso. E isso de sair da escola, como a Tânia mesmo disse, é muito importante para eles, porque não é fácil você educar hoje só com lápis e borracha. Lápis, borracha, caderno, não é? Então, assim, trazer para cá, eles assistirem uma palestra, ver outras pessoas falarem, às vezes um assunto que a gente falou tão simples e eles verem isso com mais detalhe, é muito bom, com certeza. Com certeza. É um dia que a gente faz no dia de campo para crianças, né? Onde elas vêm aprender um pouco sobre educação ambiental. Então, não só sobre a devolução de embalagens vazias de agrotóxico, mas como um todo, né? Então, a gente faz apresentação teatral, tem vídeos ensinando. Então, é muito importante, porque tira as crianças de dentro da sala de aula e elas têm um dia diferente, né? Para estar aprendendo um pouquinho mais sobre os cuidados com o meio ambiente. A gente sabe que se comemora o dia do Campo Limpo é o único dia do ano, mas a gente sabe que esse trabalho é contínuo. Qual que é o trabalho feito de conscientização da JAD aqui no município durante todo o ano? Então, através dos agricultores, vêm aqui na central, né? A gente fala sobre recebimento. Então, tem várias apresentações, dias de campo. A gente faz palestras na faculdade também. Faz palestras em escolas. Então, a gente sempre tem os parceiros que ajudam a gente, as escolas parceiras, para poder estar sempre... Trabalho de formiguinha cada dia, um pouquinho mais para estar ajudando, né? O objetivo é levar as comunidades do entorno das unidades de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas à reflexão, conscientização e participação em atividades relacionadas à conservação do meio ambiente. Além disso, divulgar os resultados positivos e destacar o compromisso socioambiental de todos os integrantes do sistema de destinação final de embalagens vazias para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. A criançada aprovou a aula diferente que tiveram durante a manhã e disseram o que aprenderam. Eliane, o que você aprendeu aqui hoje? Que tem que reciclar, não pode jogar lixo, tem que jogar lixo no lixo e também preservar o mundo nosso. É por causa que algum dia nós vamos morrer. E não é ninguém, vamos ser nós que vamos morrer, por causa que nós vamos jogar lixo e se estranha. Então tem que preservar o mundo. Por isso que a gente tem que reciclar, ensinar para o papai e para a mamãe também fazer isso. Aham. Aham. Aham.